Olá, muito bom dia pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo, estamos começando agora mais um programa bem assim. E hoje o programa é especial, né? A gente tá, durante o mês de outubro, sempre trazendo aqui algumas pautas referentes à campanha Outubro Rosa, que é uma campanha muito importante que visa conscientizar a população, né, sobre o câncer de mama. E aí hoje a gente vai fazer um programa especial, trazendo diversas áreas de atuação referentes a essa campanha. E também, né, trazendo muito sobre a importância do tratamento multidisciplinar quando a gente fala de câncer de mama. Então eu quero muito convidar você a ficar aí juntinho com a gente, acompanhar o nosso programa especial do dia de hoje. Bem assim, está começando agora. Oral Únique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí, né, pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com que transmite toda a nossa programação e tem também ainda o pessoal que nos assiste, né, pelo nosso aplicativo TV Mar. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui juntinho com a gente, tá? Lembrando que você também consegue interagir bastante, tá, aqui com a TV Mar, através lá do Instagram, do YouTube, do Facebook e do Twitter. Tá tudo aqui, ó, passando na sua tela, só você ir lá e acompanhar a gente também nessas plataformas, tá, jóia? Vamos lá começar o nosso programa, que hoje tem muita coisa pra rolar por aqui. Seguinte, né, só pra gente começar. O mês de outubro, ele dá visibilidade a uma campanha muito importante, que é o Outubro Rosa. E aí para, né, que tem, na verdade, como objetivo conscientizar a população para o controle e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então a gente vai começar assistindo agora um vídeo para relembrar informações importantes sobre o câncer de mama. O câncer de mama é a doença mais comum entre as mulheres do mundo, só ficando pra trás do câncer de pele. Só no Brasil, em 2018, foram quase 60 mil casos. E como o mês de outubro é conhecido como Outubro Rosa, exatamente por lembrar da luta contra esse mal, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto? O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada das células da mama. Esse processo gera células anormais que se multiplicam, formando um tumor. E há vários tipos de câncer de mama. Por isso, a doença pode evoluir de diferentes formas. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem mais lentamente. Esses comportamentos diferentes se devem a características próprias de cada tumor. Na maioria dos casos, o câncer de mama pode ser detectado na fase inicial, aumentando assim a possibilidade de tratamentos menos agressivos e com taxas de sucesso satisfatórias. Os primeiros sintomas deles são um nódulo nos seios, ou seja, um pequeno caroço fixo e geralmente indolor, que é a principal manifestação da doença. Pele da mama avermelhada, alterações no mamilo, pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço, ou a saída espontânea de líquido anormal pelos mamilos. Esses sinais e sintomas devem sempre ser investigados por um médico para avaliar se há risco de câncer ou não. Porque nem todo caroço é um tumor e nem todo tumor é maligno. E nós devemos estar sempre atentas à saúde das mamas, porque isso é fundamental para a detecção precoce do câncer. Ele é relativamente raro antes dos 35 anos. E a partir dessa idade, as chances da mulher ter essa doença crescem, especialmente após os 50 anos. Mas todas as mulheres, independentemente da idade, devem ser estimuladas a conhecer o seu corpo para saber o que é e o que não é normal em suas mamas. A maior parte dos cânceres de mama é descoberto pelas próprias mulheres. Além do autoexame, o Ministério da Saúde recomenda que mulheres entre 50 e 69 anos façam a cada 2 anos a mamografia de rastreamento. Mesmo quando não há sinais nem sintomas suspeitos. A mamografia é uma radiografia das mamas feita por um equipamento de raios-x chamado mamógrafo, que é capaz de identificar alterações suspeitas de câncer antes do surgimento dos sintomas. Ou seja, antes que seja possível sentir qualquer alteração nas mamas. E é importante ressaltar que quando se tem um parente de primeiro grau, mãe, irmã ou filha com câncer de mama, é necessário uma avaliação diferenciada com o especialista. O que não quer dizer que a mulher terá essa doença, mas é preciso uma atenção maior. O tratamento do câncer de mama depende da fase em que a doença se encontra, do tipo de tumor e da idade da paciente. Quando a doença é diagnosticada no início, o tratamento tem maior potencial de cura. No caso de a doença já possuir metástases, que é quando o câncer se espalha para outros órgãos, o tratamento busca prolongar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida da paciente. O tratamento do câncer de mama pode ser dividido em dois. Tratamento local, com cirurgia e radioterapia, ou o tratamento sistêmico, quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica. Para o tratamento do câncer de mama, o SUS oferece todos os tipos de exames e medicamentos. Além de cirurgias como mastectomia, cirurgia conservadora e reconstrução mamária. E também todas as terapias e tratamento com anticorpos. E existe uma lei no Brasil que ficou conhecida como a Lei dos 60 Dias, porque determina que o tratamento deve ser iniciado em até 60 dias após o diagnóstico de câncer. Se o atendimento à paciente é negado, ela pode procurar um advogado ou a defensoria pública. Quando o medicamento faz parte da lista do SUS, mas está em falta na farmácia popular, deve-se procurar a ouvidoria do SUS ou a Secretaria Estadual de Saúde e informar o que acontece. E se nenhuma providência for tomada, você pode buscar ajuda no Ministério Público e, se for preciso, entrar com uma ação judicial. A prevenção do câncer de mama se dá através da atenção das mulheres em relação à saúde das mamas. O que significa conhecer o que é normal em seu corpo e quais as alterações suspeitas de câncer. Mas o autoexame ainda é tabu entre algumas mulheres por causa da erotização dos seios, o que faz com que muitas mulheres tenham vergonha de fazer o exame de toque. Essa erotização do corpo feminino pode fazer, inclusive, com que a mulher se sinta desconfortável com os próprios seios. Muitas mulheres também não fazem a mamografia por ouvirem falar que o exame é doloroso e que pode causar o câncer de mama. Hoje, já se tem aparelhos modernos em que o exame é realizado com maior rapidez, diminuindo o desconforto. E a radiação emitida pelo aparelho é mínima e insuficiente para induzir um tumor na mama. E uma questão que pode ajudar nesse preconceito todo são as campanhas de conscientização como Outubro Rosa, que foi criado nos Estados Unidos na década de 90 e que tem como principal objetivo estimular a participação popular no controle do câncer de mama. Porém, muito mais do que apenas um mês do ano, nós mulheres devemos sempre estar atentas à nossa saúde, principalmente com relação ao autoexame das mamas. Porque ele pode evitar a doença e aumentar as chances de sobrevivência e de cura. Olha aí, informações importantes, né? Aquele resumão que a gente precisa saber quando se trata de câncer de mama. E aí, hoje, nós vamos tratar aqui no programa, vamos trazer algumas informações sobre a importância do tratamento multidisciplinar. Para esse primeiro bloco, nós vamos receber aqui no estúdio... Deixa eu começar para as apresentações, tá? Aqui ao meu lado é a Carolina Viana, ela que é fonoaudióloga. Sejam muito bem-vindas, bom dia. Obrigada, bom dia. Além daquele lado, a gente tem a Juliana Sete, que é fisioterapeuta. E ao lado dela, nós vamos ter a Fernanda Mota, que é odontóloga. Podemos falar assim, né, Fernanda? Sim, claro. Bom dia, meninas. Bom dia. Sejam todas muito bem-vindas. Vou começar a estar com a Carol, que está aqui do meu lado. Carol, de que forma a fonoaudiologia pode ajudar no tratamento do câncer de mama? Então, às vezes o paciente com câncer de mama, dependendo do tratamento, se fizer quimio em rádio, pode desenvolver uma alteração da deglutição, da fala, da voz, por conta de fraqueza mesmo. Sim. Por estar mais rebaixado, entendeu? Ele pode alterar e precisar de uma fono por conta disso. E aí, no caso, a fono, o profissional, ele atuaria ajudando esse paciente com essa deglutição e com essa fala? Isso, porque é uma função muito importante para o paciente, até para ele poder se restabelecer. Olha só, até para comer, talvez você sinta alguma dificuldade caso entre nesse tratamento, então vai precisar de ajuda também. Isso. Meninas, Fernanda, e a odontologia, de que forma que ela pode ajudar quando a gente fala de câncer de mama? É, pegando o gancho mais ou menos da Carol, alguns tratamentos, né, porque são vários tipos, como o vídeo falou, então, alguns tratamentos, eles podem ter reações adversas na cavidade bucal. A gente pode ter o aparecimento de mucosite, alteração do paladar, pode ter uma baixa de imunidade, que pode ocorrer infecções oportunistas na boca, então a odontologia estaria voltada para dar um apoio, para cuidar e tratar dessas reações adversas. Ju. Então, a fisioterapia, nesse caso, ela vai ajudar tanto na prevenção, então tem sequelas do tratamento do câncer de mama, que a gente consegue prevenir, né, e também no pós a gente vai tratar essas sequelas. Na fisioterapia, a gente tem, eu acho que uma gama grande, né, de pacientes, porque o paciente de câncer de mama, então o paciente que ele faz a quimioterapia, ele já vai ter uma fadiga oncológica, de cansaço, então a fisioterapia entraria nessa fase para fazer com que essa fadiga seja atenuada, seja diminuída. E a gente consiga que esse paciente, ele consiga completar o tratamento todo de uma forma mais tranquila, sem tanto sofrimento. Sim, né? Por que que é tão importante esse tratamento multidisciplinar, hein, quando a gente fala de câncer de mama? E aí, meninas? Vamos lá, vai. Então, na verdade, o paciente, a gente tem que entender que não é o câncer de mama, o paciente é um organismo como um todo, né, e os sistemas são todos interligados. Então, como a gente pôde esplanar aqui algumas coisas, a gente percebe que tem relação com a imunidade, tem relação com a cavidade bucal, que tem muitos micro-organismos e pode até causar uma sepsemia, tem relação com o movimento com o corpo, tem relação com as reações adversas que podem afetar a fala, ou a deglutição, a alimentação, o processo nutricional, o abalo psicológico. Então, quando a gente faz uma equipe multidisciplinar, a gente tenta dar esse suporte ao paciente para que ele passe por esse tratamento de uma forma mais amena, com mais qualidade de vida e com menos reações mesmo para não desistir. Porque muitos pacientes, às vezes, não conseguem enfrentar a situação de uma maneira tão agradável. E aí, a gente está para dar esse suporte para que seja finalizado esse tratamento da forma melhor. Você falou sobre a deglutição, né, Carol? Disfagia também tem a ver com câncer de mama? O que é que seria isso? Então, a disfagia está totalmente ligada. Ela é alteração da deglutição. Tanto na garganta, pode ser na garganta ou no esôfago, certo? Não no percurso, no trajeto da deglutição. Aí o paciente pode desenvolver a disfagia e aí a fonoatologia entra para poder melhorar essa deglutição e o paciente evoluir da melhor forma possível, podendo comer. Como é que seria esse tratamento? O fonoaudiólogo vai ficar passando exercícios? Seria assim? Sim. Também, além de exercícios, a gente dá orientação com relação à deglutição, faz uma avaliação relacionada com a consistência que o paciente pode comer. Porque, às vezes, por conta dele estar mais debilitado, com alteração respiratória, ele não consegue se alimentar com alimentos mais duros. Então, a gente entra com alimentação mais pastosa, pode utilizar o espessante também. Muito bem. A mais gine bucal, ela pode acabar prejudicando o tratamento? Com certeza, com certeza. Para a gente ter uma noção, metade dos micro-organismos, fungos, bactérias, vírus, que a gente tem no corpo, eles habitam na boca. Então, mesmo uma boca saudável, mesmo um controle de higiene oral saudável, ok, regular, a gente pode ter a boca como um potencial foco de infecção durante uma baixa de imunidade devido ao tratamento da quimioterapia. Então, na verdade, antes do tratamento quimioterápico, o ideal é que o paciente passe em uma consulta odontológica para avaliar possíveis focos de infecção. E a gente prepara aquele paciente, a gente remove aquele foco de infecção para que realmente isso não desenvolva, não agudize, porque pode ser uma coisa latente, de repente agudizar justamente diante dessa imunossupressão. Então, a gente também dá esse suporte antes para poder impedir que o tratamento seja interrompido. Certo. João, uma das coisas que o pessoal, as mulheres que passam por esse momento muito difícil, falam é sobre as dores no corpo durante o tratamento. A fisioterapia, ela pode também ajudar essa mulher a não sentir tanto esses efeitos colaterais? Isso. Pode sim. O que acontece? A quimioterapia é um tratamento muito agressivo. Sim, né? Claro, vai depender muito também de cada paciente. Tem pacientes que sentem mais esses efeitos colaterais e tem pacientes que sentem menos. Mas se a gente consegue começar uma fisioterapia, um acompanhamento logo no início, a gente consegue amenizar essas dores. Porque o que acontece? O exercício, o movimento, claro que eu não vou pegar uma pessoa que está fazendo quimioterapia e botar na academia para pegar peso, essas coisas. Mas a gente vai começar com exercícios leves, a movimentação leve, uma caminhada. Então, esse movimento já ajuda numa prevenção de uma fadiga. A fadiga oncológica é aquele cansaço, aquela indisposição. E isso causa dores. E a tendência, isso é sempre um ciclo vicioso. A tendência é o paciente ficar deitado, porque está cansado. E ele ficando deitado, ele usa menos a musculatura. E aí, essa musculatura tende a ficar mais fraca. E aí, sim, a situação do paciente vai piorando. Porque a menina que ele vai ficando mais na cama, ele vai ficando mais fraco, ele não quer mais andar, ele não quer mais fazer exercício, e aí é pior. Então, a gente entrando logo no início, acompanhando esse paciente desde o início, a gente vai manter o que ele já tem, a qualidade de musculatura que ele já tem, a gente vai manter durante o tratamento, para que ele não venha a ver perda muscular após o tratamento. Como que aconteceria? Porque geralmente, a gente tem a Lavine, por exemplo, um grande exemplo. Lavine, ela é uma influência edital e advogada. Ela tem um quadro aqui no programa, mas só que ela está afastada porque ela foi diagnosticada recentemente com câncer de mama. E aí, eu fico sempre acompanhando ali os relatos dela, e ela diz que os primeiros dias, assim, logo após a aplicação do medicamento, são muito ruins. Como é que seria nesses dias? Repouso mesmo? E aí, quando passar esses primeiros dias que são mais ruins, assim, pode já voltar com a fisioterapia, com exercício mais leve? Isso. Normalmente, eu acompanho o paciente como um todo. Hoje, eu estou muito ruim, estou muito enjoada, não estou conseguindo sair de casa, não consigo fazer nada, tudo bem. Vamos respeitar, respeita, repouso e descansa. Mas, no outro dia, geralmente, tem gente que passa dois, três dias com esse mal-estar maior. Depois, já dá uma melhorada. Nessa melhorada, mesmo que estou um pouquinho cansada, mas a gente vai, faz alguma coisa. Mesmo que menos, mas faz. Então, faz algum exercício leve, faz uma caminhada mais leve, faz um movimento mais leve, mas faz. É importante que faça, para que exatamente, que a musculatura não perca. Não vá diminuindo cada vez mais, que a tendência é perdendo musculatura. E no pós-cirúrgico, né? Assim, geralmente, quando chega ao ponto de precisar da cirurgia, fisioterapia, ela também vai ser importante? Isso. O que é que acontece? Muita gente tem a visão de que fisioterapia é exercício. Exercício, né? E, para, nessa parte de pós-cirúrgico, eu sempre gosto de enfatizar que, nesse momento, para mim, o mais importante não é o exercício. Na cirurgia, o que é que acontece? Como há lesão de tecido, tudo, há um aumento de líquido nesse local. Então, todas vão ter um edema pós-cirúrgico. Sim. É normal de cirurgia. Então, a fisioterapia, nesse caso, a gente vai auxiliar na redução desse edema. A redução desse líquido que fica ali acumulado. Que isso causa dor, incomoda. Então, a paciente fica, normalmente, com um dreno pendurado, que é para, exatamente, drenar esse líquido. Então, quando a gente atende essa paciente logo no início, no início que eu digo, eu costumo atender por sete dias de pós-operatório. Então, a paciente ainda está com esse dreno. Então, a gente consegue, drenando esse líquido, a gente consegue aumentar a saída do líquido mais rapidamente. E também tende a diminuir o tempo que ela fica com esse dreno. Sim. Ela tem um tempo normal de dreno, de 15 a 20 dias que ela fica com aquele dreno. Ela não pode passar muito disso, porque tende a infeccionar. E aí, é ruim para a paciente. Mas, e incomoda também bastante, né? É ruim. Então, a gente fazendo a fisioterapia, que é a drenagem linfática desse local, diminuindo esse líquido, a gente consegue também fazer com que esse dreno seja retirado mais rapidamente. E aí, para a paciente, é um conforto muito maior. Sim. Quando a gente fala de aqueles hábitos que não são saudáveis, fumar, beber, isso pode acabar tardando, se a gente pode dizer assim, aumentando, prolongando ainda mais esse tratamento? Olha, na verdade, os hábitos de fumo, de alcoolismo e tal, eles servem até como fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Isso já é comprovado, né? Na relação de pós-tergar ou aumentar, seria mais a relação de estar piorando, agravando as reações adversas. Ah, ok. Quando a gente chega, por exemplo, no caso da mucosite, que são lesões que parecem com aftas na boca, na mucosa, devido ao tratamento quimioterápico. Quando a gente, o paciente tem mucosite e ainda continua fumando, aquilo dali vai agravar. Pode ocorrer até a necrose de alguns tecidos. E aí, logicamente, é suspenso o tratamento quimioterápico para que o paciente se recupere, seja feita uma intervenção na boca e aí sim depois retorna. Então, sim, pode ocorrer. O ideal é que o paciente largue o hábito nocivo de fumo, de álcool e qualquer outro que seja ele, para que você tenha um resultado melhor do tratamento e de qualidade de vida mesmo. E é possível fazer tratamento odontológico com o tratamento do câncer de mama ou não fica suspenso? Não. O que é que acontece? Não, a gente tem que avaliar muito o caso e o custo-benefício daquela intervenção. A gente sabe que o quimioterápico, ele pode dar essa imunossupressão, ou seja, a diminuição das defesas do organismo. Sim. E a boca, a gente também sabe que é muito contaminada naturalmente, né? Então, assim, qual é o procedimento que é necessário, né? É um procedimento que pode ser adiado ou é um procedimento que precisa ser feito naquele momento porque também tem um fator de afetar a imunidade, de afetar, de ser um possível foco de infecção gerando a sepsemia, né? Que seria a distribuição dos micro-organismos da boca por todo o organismo. Então, nesse caso, a gente tem que conversar com o oncologista, discutir o melhor momento, olhar os exames de sangue, ver tudo certinho e se adaptar ao calendário da quimioterapia para poder fazer a intervenção odontológica. Então, é possível, mas a maioria dos procedimentos, quando não é de urgência, a gente prefere deixar para depois. Tá. E, Carol, esses problemas de deglutição, de fala, de esfagia, eles vão afetar todas as pacientes, todos os pacientes de câncer de mama ou não necessariamente? Não necessariamente. Pode afetar ou não. Como a Fernanda mesmo falou, quando, por exemplo, o paciente tem mucosite por conta do tratamento, ele pode até ficar com dificuldade de comer e não querer se alimentar. Sim. Aí, a partir disso, é necessário uma sonda, uma via alternativa de alimentação. Aí, essa via também machuca, incomoda e dificulta ainda mais a deglutição até de saliva. Então, aí o paciente precisa de fazer terapia, fazer exercício, para poder voltar a engolir melhor e conseguir comer. Quando a gente fala de câncer no geral, né, sem delimitar necessariamente para o câncer de mama, o fonoaudiólogo também vai ser importantíssimo, né, em alguns casos específicos. É, principalmente nos cânceres de cabeça e pescoço. Sim. Mas ele é importante em quase todos os cânceres devido aos sinais e sintomas que aparecem pós-tratamento. Uhum. Ah, o pós-tratamento aqui, geralmente, é o mais difícil. É, exatamente. Mas o fono também pode aparecer antes para dar uma orientação, dizendo os sinais e sintomas que o paciente pode apresentar durante o tratamento, porque ele vai apresentar esses sintomas e após o tratamento, porque pode vir a ter, talvez, uma recidiva ou algum outro distúrbio. Tá vendo, gente? Como que é importante, assim, você poder contar, né, com uma equipe que esteja ali sempre atenta a qualquer coisa que você venha estar passando. A gente sabe que, infelizmente, nem todas as pessoas, né, estão em condições de ter acesso a esse tratamento multidisciplinar, mas caso, né, você tenha essa condição, muito importante mesmo contar com a equipe bem preparada. Meninas, para a gente fechar esse primeiro bloco, eu quero muito agradecer a vocês por estarem aqui, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né, assim, de cada área, falando um pouquinho, né, sobre a importância desse tratamento multidisciplinar, de não se ignorar, né, os sinais quando a gente fala de câncer de mão. Olá, Carol. É, com relação ao câncer de mão, como já foi citado anteriormente, prestar atenção nos sinais e sintomas, né, pós-resecção, caso não consiga deglutir o alimento, solicitar uma avaliação da fono, porque a gente também atua em ambiente hospitalar, que ele fica, geralmente, pós-cirúrgico, fica internado. Durante o tratamento, se apresentar alteração ou tiver convívio alternativa, pedir também para que seja feita uma avaliação da fono, enfim, é estar atento a isso tudo, aos sinais e sintomas. Contatos, se quiser, fique à vontade, está em redes sociais aí para compartilhar com o pessoal. É, Carol, Carolina, Anderland Viana, Instagram, e o telefone é 9992-7661. Muito bem. Vamos lá, Fernandinha. Em relação à odontologia, eu queria, né, deixar evidente essa necessidade dessa avaliação, pelo menos uma primeira avaliação antes do tratamento, para a gente avaliar esses focos de infecção e tentar minimizar as reações adversas que podem acontecer na boca. Também o auxílio durante o tratamento é importante, né, e também alguns casos que eu deixei em aberto, não falei, vou comentar agora, é que, infelizmente, as metástases podem acontecer. Sim. A metástase óssea é uma das metástases mais comuns que acontecem no câncer de mama. Nesses casos, a terapia para essa situação é um inibidor de osteólise que é passado e que ele tem reflexo também na cavidade bucal, porque a gente tem os dentes inseridos em ósseos, né, então a gente tem reflexos e riscos de uma possível osteonecrose. Então, assim, é um assunto complexo, muita informação, mas deixar claro que, caso apareça uma metástase óssea, é importante também a avaliação do dentista antes do início do tratamento, né, e que as pessoas não ignorem o procurar, o diagnóstico precoce do câncer de mama, não tem que ter medo do tratamento. A gente, às vezes, passa informações que parecem assustar, mas a gente só está querendo dar o alerta e a informação que a pessoa precisa ter ciência do que pode acontecer. Não necessariamente vai acontecer. As terapias hoje em dia são muito modernas, existem vários tipos de tratamento. A terapia oncológica para o câncer de mama tem hormonioterapia, que é mais leve, tem casos que é só cirúrgico, tem casos que pegam a terapia biológica, então cada caso vai ter um tipo de reação e que é importante não ter medo, né, se cuidem, procurem ajuda, façam o autoexame e não tenham medo e sempre que possível, se for começar um tratamento, passa no dentista para a gente estar dando avaliação e as orientações que são inúmeras que podem acontecer em relação à cavidade bucal. Muito bem, contato às redes sociais, fique à vontade. Eu tenho uma rede social profissional que é o arroba doutora.fernandamota no Instagram, que é o meu perfil profissional, eu posto até algumas imagens, mas eu também gosto de discutir algumas situações do dia a dia, das reações adversas, que eu posso ajudar a população dessa forma. E o meu telefone para contato é o 98210-3838. Tem o WhatsApp e também pode ligar aqui, assim, se eu puder atender, eu atendo e retorno a ligação. Eu sou super aberta a bater papo, a explicar, eu gosto de falar, então, assim, não tem problema nenhum entrar em contato comigo. Eu acho que informação é uma das coisas que mais pode combater o medo. Claro, o medo sempre vai existir, né, se você receber uma notícia dessa, com certeza não deve ser algo fácil, mas com a informação a gente consegue se unir também de coragem, né, para poder enfrentar aquela situação tão difícil. Exato. Ju. Então, eu costumo muito falar que a fisioterapia, ela não vai curar o câncer. Sim. Mas ela vai ajudar esse paciente a passar pelo tratamento de uma forma mais leve, né, a ter uma qualidade de vida melhor. Então, a fisioterapia, como eu não consegui, né, falar durante o programa, mas eu citei um pouquinho no início, a prevenção é muito importante. Sim. Então, se o paciente, assim que tem o diagnóstico, procurar um fisioterapeuta, eu vou conseguir orientá-lo a respeito do que ele vai precisar, né, dependendo do tratamento que ele vai passar, então ele vai fazer a químio, se ele vai fazer a radioterapia, o que é que ele vai fazer, eu consigo orientar da melhor forma para que ele passe por esse tratamento da melhor forma. Fazer esse pré, né, sempre possível. Exatamente. Então, a radioterapia mesmo, a gente já tem um tratamento que a gente consegue prevenir aquelas radiodermatites, que são aquelas queimaduras causadas pela rádio. Então, hoje, eu trabalho com a placa de LED, que a gente faz juntamente com a rádio. Então, o paciente vai para a rádio e vem para a fisioterapia duas vezes na semana, faz a placa de LED e vai para a rádio. Então, no final da radioterapia, a gente tem uma pele muito mais limpa, com menos radiodermatites do que se ele não fizer. E isso, para o paciente, é um alívio muito grande, né? Já mexe tanto com a autoestima, né? Autoestima, porque muitas vezes ficam bem queimadas, né, e dói também, né? Então, muitas não conseguem nem colocar sutiã, porque machuca, porque fica queimado. Então, isso também já ajuda as pacientes a passar pelo tratamento de uma forma mais leve. Tem pacientes que tem que realmente, como o Fernando falou, interromper o tratamento. Então, tem paciente que fere, abre ferida mesmo e aí precisa realmente parar a radioterapia, esperar cicatrizar para voltar para a radioterapia. Então, se a gente fazendo esse tratamento junto com a rádio, a gente consegue prevenir essas alterações e consegue que o paciente termine o tratamento sem problemas. Amenizar esses efeitos colaterais, porque, como os meninos falaram, acho que isso é o que mais vai ajudar esse paciente, né, a enfrentar essa batalha mesmo. Exatamente. Contato nas redes sociais, por favor. Então, meu Instagram é doutorajuliana7, 7 com dois tês, e telefone é 99350-8888. Muito bem, obrigada pela presença de vocês. Obrigada também. Parabéns mesmo pelo trabalho que vocês desenvolvem, ajudando tantas e tantas mulheres nessa luta que é contra o câncer de mama. Obrigada mesmo pela presença de vocês. E olha só, a gente vai fechar esse bloco com um vídeo, né, para você ficar atento aos principais sinais e sintomas quando a gente fala de câncer de mama. Logo após o vídeo, a gente vai entrar com um comercial, você não sai daí, porque na volta nós vamos receber aqui no estúdio, tá, uma nutricionista e uma psicóloga, para a gente continuar esse nosso papo aqui sobre a importância do tratamento multidisciplinar quando se fala, né, de câncer de mama. Eu volto já já. Olá, tudo bem? Meu nome é Priscila, eu sou médica ginecologista e mastologista aqui do Instituto Amato, e hoje nós vamos falar sobre cinco sinais ou sintomas de câncer de mama. Por que falar sobre câncer de mama? Porque é o câncer mais frequente entre as mulheres, só perde para o câncer de pele tipo não melanoma, e é o primeiro em mortalidade. Então, só para você ter uma ideia, estimativas do Inca, que é o Instituto Nacional de Câncer para o ano de 2021, é de mais de 66 mil novos casos. Então, é importante a gente reconhecer. E mais importante, né, do que perceber coisas na mama, sinais e sintomas, é a gente detectar precocemente, tá? Infelizmente, aqui no Brasil ainda, mais ou menos 40% dos casos são diagnosticados já em estágios mais avançados, e o nosso objetivo é descobrir no estágio bem cedo, porque quanto mais cedo a gente descobre, menor é a doença, maiores são as chances de cura. Não podemos nos esquecer, acima de 40 anos, mamografia anual. É o mais importante para a gente detectar no comecinho. Mas, vamos falar aí das cinco coisas que podem te fazer chamar atenção e motivo para você procurar ou seu ginecologista ou seu mastologista. Primeiro sinal, sintoma de câncer de mama, nódulo palpável. Todo nódulo palpável é câncer? Não, mas um nódulo palpável deve chamar atenção. Então, se você perceber um nódulo, principalmente se ele for endurecido, procure o médico para você ser adequadamente avaliada. Segundo, alteração na textura da pele. Então, a pele com aspecto de casca de laranja, mais inchada, isso é algo que chama atenção e que deve ser investigado. Terceiro sinal, inversão do mamilo. Então, quem sempre teve o mamilo para dentro, não tem problema. Agora, se o seu mamilo sempre foi para fora e, de repente, de uma hora para outra, um dele só começou a ficar para dentro e não sai mais para fora, não sai mais, aí é um motivo para ser investigado. Quarto sinal, saída espontânea de líquido sanguinolento ou transparente pelo mamilo. Então, aquele líquido que sai quando aperta, que é amarelinho, que é verdinho, isso é indicativo de coisa benigna. Mas o líquido que é cor de sangue ou transparente deve ser investigado. De qualquer maneira, se você perceber um líquido saindo pelo mamilo, é importante procurar o mastologista. E o quinto sinal, mudança da cor da pele, da mama. Então, pele da mama mais avermelhada ou mesmo alguma alteração de retração, a pele fica para dentro em algum lugar ou para fora, também é um sintoma que precisa ser avaliado. Era isso que eu tinha para falar hoje. Se você gostou, curte aqui o nosso vídeo, siga-nos nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho